Oi pessoal, tudo bem? E hoje vim com duas novidades. Primeira que eu tô usando o microfone, eu quero saber o que vocês acham, contem pra mim nos comentários. E a segunda novidade que eu vim trazer é a resenha da base Fresh & Fit da Essence. Fui no evento da Essence, foi maravilhoso o evento, a marca é uma marca alemã da Europa, que tá vindo pro Brasil, na verdade já chegou no Brasil. E eles trouxeram muitos itens, mais de 300 itens, pra gente poder se divertir na maquiagem. Gente, Essence é uma marca muito bacana, a gente pode achar que vai chegar com preço caro, mas não, minha amiga, chegou com preço super bacana. E hoje eu vou começar, bom, as resenhas, né? Vou começar pela base e logo após esse vídeo já tem a resenha dos outros produtos que eu recebi. Alguns eu vou testar e outros eu vou mostrando pra vocês no Instagram, tá bom? Então, antes de você começar a ver esse vídeo, já deixa seu joinha, porque senão você vai esquecer aquela coisa, então já larga a mão aí no joinha. E se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, inclusive o que vai vir depois desse, que é a resenha dos outros produtinhos que veio no press kit do evento, da Essence, tá bom, gente? Fica aí que vamos ver como é que funciona essa base, também quero saber. A base é a Fresh & Fit Awake Makeup e ela diz que tem um complexo de vitaminas, água de cranberry e eu recebi na cor 10 Fresh Ivory. Ela tem um acabamento com brilho natural, então não é uma base mate, tá, amores? É uma base hidratante, eu gosto. Essa base chegou pelo preço de R$42,90, é o produto mais caro da marca. Eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês onde vai vender, tá bom? Tem links da internet e tem lojas físicas também que estão vendendo, então vou deixar tudo no box de informação, não esquece de dar uma checadinha aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, gente, como é que eu vou fazer esse teste? Eu vou usar primer, como eu sempre uso em todas as minhas maquiagens, então não vou usar nada diferente do que eu já não uso, tá bom? Eu vou usar o Estúdio Perfect da Ruby Rose, que é um primer que eu já uso com todas as minhas bases, então já vou passar aqui no meu rosto. Eu vou passar principalmente nas áreas que eu sei que eu fico mais oleosa, tá? Deixa eu abrir aqui. Cheirinho super gostoso, bem, 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 bem suave. E eu vou aplicar com o pincel que eu tenho o costume de aplicar também, Real Techniques e acabamento com a esponjinha também da Real Techniques. Deixa eu aproximar. Então eu vou passar na metade do rosto, até pra eu poder fazer uma foto, mas pra gente poder ver também a diferença e tomara que essa cor dê pra mim, né? Vou colocar aqui no dorso da minha mão dois pumps. Ai, ela é geladinha! Que delícia! Essa é uma quantidade que eu costumo colocar mesmo, tá, gente? Então eu vou espalhar, e eu sempre pra baixo, como eu sempre falo pra vocês. Ai, gente, ela dá uma sensação geladinha no rosto, já adorei. Eu não vi resenhas de outras meninas, pra não ser influenciada. Então eu tô usando realmente, primeira vez com vocês, e não vi resenha de ninguém, tá? Mas já adorei porque ela fica geladinha no rosto. Tá dando uma sensação de coisa mentolada, mas bem fraquinho no rosto. E nada que, pelo menos, não tá me incomodando, tá? Mas eu tô sentindo essa sensação mentolada. Vou pegar um pouquinho mais do que tá aqui na minha mão, só pra cobrir aqui mais perto da área do nariz, que eu sou mais avermelhadinha. E eu vou dar apertadinhas com o pincel. A cobertura é boa, mas ela é bem brilhante. Assim, hidratante, sabe? Cobre bastante, mas olhando aqui de pertinho no espelho, você não vê uma massa corrida. Você consegue ver a tua pele por baixo, pelo menos a sensação que eu tô tendo. Até então gostei, tô sentindo ainda essa sensação um pouquinho, menos do que quando eu comecei a esfregar o pincel, mas um pouquinho mentolada no rosto, e quando você passa, ela fica geladinha. Olha, quando você abana, ela fica geladinha como se fosse, como se tivesse mentol mesmo. Então agora eu vou aplicar. Eu pus dois pumps pra cá, eu vou colocar dois também. Um e meio, na verdade, porque o outro eu acabei usando porque tava aqui mesmo. Vou pegar a esponjinha, porque ficou umas marquinhas de pincel. E a esponja também vai ajudar a tirar o excesso. Senão acaba aqui e fica acumulado e bagunçado, não gosto. O que que eu tô sentindo? Eu tô sentindo que tem alguns lugares que eu tô passando e parece que tá saindo. Ó, no meu nariz mesmo parece que ela não quer ficar muito, não. Base aplicada. Sensação de base, meladinha sim, porque ela é uma base mais molhada, hidratante, como ela mesmo disse aqui. E eu acho que esse efeito não vai passar. Eu vou terminar de fazer a minha maquiagem e depois eu volto aqui pra falar pra vocês o que que eu achei depois do pó, porque eu vou passar pó sim, pelo menos um pouquinho de um translúcido pra eu ver o que que dá, né? Então, peraí que já já eu volto. Então, fiz o restante da minha maquiagem usando produtos da Essence também. O que que então até agora o que eu achei? Como eu falei pra vocês, ela dá uma sensação de geladinho quando aplica, quando espalha dá aquela sensação de mentolado, mas agora eu não tô sentindo mais nada, tá? Ficou bem pegajosinha, bem meladinha, mas eu passei um pozinho sim. Então, eu passei com uma fininha camada, um pincel bem gordo, no rosto todo assim de leve. O pozinho da Mahave, que ele dá super certo no meu rosto. E aí, a gente vai ver ao longo aí das horas o que que a gente acha. Gostei muito da cobertura, como eu falei pra vocês, só que eu não achei que ficou reboco. Eu gostei da cobertura, mas você ainda vê pele, sabe? Você sente pele. Gostei por enquanto. Agora são 3h20 da tarde e eu vou ficar até o máximo que eu puder com essa base, pelo menos umas 4, 5 horas, então eu volto mais a noitão aí pra falar pra vocês o que que eu acho, tá? Se de repente eu ficar oleosa, alguma coisa no tipo no meio do caminho, eu venho pra retocar um pozinho com vocês, mas se não, volto com vocês mais tarde, tá bom? Então, até já. Voltei pra acabar com o vídeo, finalizar, mostrar. Agora são... Agora, gente, são 7h50. Quase 5 horas depois. Eu tô até de óculos, vim aqui até com óculos, porque eu vou estar com a marca do óculos, porque eu tava editando o vídeo, gente. Mas, vamos dar um zoom, né? Aquele zoom maroto. Ó, gente, como vocês podem ver, ficou a marquinha do óculos, tá? Mas toda a base marca. Normal, tá bom? O que que eu posso dizer, gente? Deixa eu pegar o espelho. Depois de quase 5 horas, calor hoje. Fiquei editando o vídeo com o computador no colo, então eu fiquei esbaforida. Eu posso dizer que a base está muito digna. Ó, eu tô oleosa na testa, mas, gente, eu sempre fico, até com base mate, eu fico oleosa na testa. Então, eu tenho que dar uma enxugadinha com papel ou algum lencinho. E aí, eu passo um pouquinho de pó e tá zero bala de novo. Então, isso é normal em mim. Eu só achei que deu uma marcada aqui, que eu tenho uma marquinha de bigode cinês aqui. Então, dá pra fazer assim, ó. Tá vendo que ele entra? Então, faz marquinha. E tá melado aqui, assim, ó, nessa região. Tô sentindo que tá meladinho. O meu iluminador da maquiagem que eu fiz está intacto. O meu blush está intacto. Ó, que eu dei umas coçadas na cara, peguei o cachorro. Tá intacto. E só saiu mesmo um pouquinho no nariz, porque eu assuei o nariz. O pessoal tem rinite alérgica, é assim mesmo. E deu uma oleosidade também, que tá grudento, que nem não sei o quê, aqui no meu queixinho, tá? Vamos fazer o teste do transfere ou não transfere. Só que eu vou fazer no celular, ao invés de fazer no papel. Então, a gente bota aqui, ó, e dá uma olhada. Eu não sei se dá pra ver aí, mas deu uma transferida, se ensinou. Mas assim, gente, achei até que foi pouco, viu? Porque eu já usei base que transferiu mais. Acho que, na verdade, o que tá transferindo é mais um iluminador que é cremoso. Ela tá com acabamento, depois das horas, ela foi ficando com acabamento mais natural. Você olha assim, você vê pele por baixo da base. Eu acho que se eu passasse um lencinho matificante, depois um pozinho bem fininho por cima disso aqui, eu poderia ficar mais quatro, três, quatro horas tranquilamente, tá? O que eu posso falar dessa base? Eu amei. Sério, eu amei. Eu não usaria, talvez, por exemplo, se eu fosse andar no sol e no calor por muito tempo. Aí eu acho que ela ia derreter, sim. Ou então eu usaria, sei lá, tentaria usar um primer bem potente por baixo, mas mesmo assim eu acho que ela ia derreter porque ela tem essa pegada mais hidratante, mais fresh, tá? Então não adianta querer uma base colada na cara se a proposta dela não é essa. Mas eu gostei da textura, gostei do geladinho. Eu acho que pra você usar à noite, numa noite fresquinha, vai dar super certo pra ficar aquela pele com glow bonito. Ela tem um glow bonito, ela fica com cara de pele, não fica com cara de reboco, mas tem uma cobertura bacana. Então está super aprovada, gente. Super, super, super aprovada. Mas é assim que eu termino esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você já usou essa base ou tem curiosidade de usar, deixa um comentário aqui embaixo e me conta. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!